E a partir de hoje, todas as seis cidades que vão receber a Copa das Confederações devem começar a oferecer o serviço da tecnologia 4G para telefones móveis. Segundo o Ministério das Comunicações, o Brasil é o primeiro país a sediar um evento mundial com a tecnologia de quarta geração, o que permite conexões à internet até 10 vezes superior às redes atuais. E facilita também o acesso a conteúdos multimídia, como vídeos em alta definição, videoconferências e músicas diretamente da internet.